Olá, eu sou o Marcos. E eu sou o Pedro. E hoje nós vamos fazer um vídeo sobre os Explorers de todos os cards cinzas. Neutros, né? Neutros, né? Neutros que não tem afiliação, né? Na verdade, é assim, não é que tem afiliação. São cards cinzas porque eles podem entrar em qualquer cor. Ah, perfeito. Eles podem fazer o personagem vermelho, amarelo, azul e serve qualquer cor. Ah, as coisas neutro. Então, não. A gente tem um card de vilão, um card de herói e um card neutro. O card neutro entre qualquer coisa. Que é o cinza. Então, é que esse é o cinza. Ele entra em qualquer lugar. Mas tem um card cinza de vilão, que ele entra em qualquer lugar de vilão. Um card cinza de herói, que entra em qualquer herói. E tem um card cinza neutro, que entra em qualquer lugar. Então, vamos lá. Bom, é isso aí. Vamos lá. Então, sem demora. Então, é só pra falar que esse é o card cinza do Espírito de Rebilião, que é a segunda coleção. Se você não viu, esse é uma série de vídeos. Esse aí é o penúltimo vídeo dos Explorers de cards do Espírito de Rebilião. Primeiro card é o droide de interrogatório, custo 2. Ele tem um de disrupt, um de sacar uma carta, um de sacar uma carta. Sacar é da mão, tá? É, descartar cartas. Descartar, descartar cartas. Três passos de descartar cartas. O oponente, um Grasdorce e um Blank. É um suporte droide. Exatamente. Depois que você ativar esse suporte, você olha uma carta randômica da mão do oponente. Se aquele card for um evento, você pode remover este dado para descartá-lo. Ou seja, interrogatório é bem sucedido. Exatamente. Próximo, R2-D2. Então, no caso, é um card cinza herói. Só herói pode ser usado. Custo 2, ele tem, seu dado tem, um de ataque corpo a corpo, um de foco, um de disrupt, um resource, um especial. R2-D2, né, velho? Não tem um Blank e não tem um ataque. R2-D2, velho. É lógico, é R2, foda. O especial dele é o seguinte, resolva um dos seus dados, aumentando o seu valor em um. Porra, assim, muito bacana, hein? Vibroknife. Então, esse é um card cinza neutro. Neutro, entendi. Em qualquer um lugar vai. 2 de custo, ele é um upgrade de weapon, emboscada, tá? Vamos lá. Ele tem um de ataque corpo a corpo, um de ataque corpo a corpo, mais dois de ataque corpo a corpo, um de descartar uma carta, um de resource e um lado Blank. Exatamente. Enquanto este dado estiver na sua pool, na sua reserva, Enquanto este dado estiver na sua reserva... Enquanto este dado estiver na reserva, é o seguinte, todos os danos... Ah, mili. Mili, incluindo esses dados são impenetráveis. Não é impenetrável. Já virou moda aqui o impenetrável. Impenetrável. Não podem ser bloqueados por escuro. Não podem, exatamente. Passam o escuro. Exatamente. Vamos lá, agora são locais sem dados, né? Dúvida. Então, dúvida. Você lê, então, que é carta de vilão. Zero. Custo zero é um evento, você rerola um dado de um oponente. Aquele oponente ou resolve aquele dado ou remove ele. Então, rerolou, que isso aí resolve o oponente. Confidência. Carta de herói, custo zero, escolha um dado do oponente e força ele a resolver ele, se possível. Se possível. Aí temos aqui uma neutra, evade, que é o IG-88. Custo um é um evento, você remove um dado, mostrando um dado de uma distância. Novas ordens. Novas ordens. Novas ordens. Custo dois, evento. Troque o campo de batalha que estiver em jogo pelaquele que não estava em jogo. Ok? Caralho. E use a habilidade dele. Você faz a troca e usa ele. E ainda é a habilidade dele. Muito bacana. Parry. Bloquear, né? É o segundo bloqueio, na verdade. A gente já tem um bloqueio. Exatamente, é o mesmo, é, a gente já sabe disso. Então um, de custo, ele remove um dado, mostrando um dado. Mas aquele lá não, aquele lá remove vários dados. Esse aqui que remove um dado. Eu tenho a impressão de que tem alguma coisa parecida com isso, mas eu não tô lembrando agora o que que é, se é o desvio, desviar. É um bloquear mesmo. É? Que remove dados de tanta distância. Entendi. Bom, swiftness, que é flexibilidade e leveza. Leveza. Costum, é um evento que tem emboscada, dê o próximo card. Give the next card you play this turn. Ó. Ah, você dá o próximo card. Então a próxima carta que você jogar vai receber a palavra-chave, então, emboscada. Então vai ser a próxima carta que tem emboscada. Você nunca vai lembrar disso. Nunca. Não, vai ser porque vai funcionar. Não. Nunca vai lembrar disso. Não, lógico que eu vou. Boinha Ray joga, ah, bambu, não. Nem lembra. Não, vou lembrar, sabe por quê? Porque esse card já é emboscada. Você joga ele porque você vai jogar outra coisa pra você jogar outra coisa, entendeu? Entendeu? Resolve. Resolva. Resolva. Resolva aí, então. Resolva. Então, custa um. É um suporte. É um suporte. A ação dele é descarte um card da sua mão pra enrolar um dado de um avonete. Cinto de munição. Opa, aí sim. Vamos, Bel. Parece o cinto do Batman, né? Parece muito explosivo também, bem sinistro. Custo um. Antes de... Antes... De colocar um... Não. Não, não. Não, não. Perfeito. É o seguinte, esse aqui é um upgrade, então vai no personagem. Antes que alguém, algum outro card, seja destruído, por qualquer efeito que seja, você tira esse aqui no lugar daquela card. Tá. Entendeu? Você tem, sei lá... Sei lá, você tem o Bullcaster do Chewie. Entendi. Aí, de alguma forma, ele destrói o Bullcaster. Ao invés de destruir o Bullcaster, você destrói esse... É um amobel de cinto de munição no lugar dele. E essas, então, são as cartas cinzas da coleção Espírita e Rebelião, que é a segunda coleção de Bullsers e Star Wars Deaths. Vamos para os campos de batalha. Que é a última spoilers que a gente vai ter. Isso aí. Curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho